Olá a todos, aqui estou eu, Newton Sebraga, do Instituto Newton Sebraga, no nosso canal Trebuchet da Tecnologia, falando das notícias de tecnologia que correm na mídia. Vocês podem seguir nosso canal, deixar o seu like, porque todas as semanas teremos coisas novas. A notícia que eu vou comentar hoje, ela vem da mídia, da China, nós estamos em agosto de 2022, quando eu gravo esse vídeo, e ela fala de um tema que nós temos tratado já há muito tempo em nosso site na forma de artigos, que é a utilização do som como analgésico. Nós temos artigos também que falam do eletrochoque como analgésico. E de fato, ao que parece, o som tem efeitos bastante interessantes sobre a dor. A pesquisa que vem dessa possibilidade de usar o som como analgésico, ela já vem desde 1960, quando o dentista Wallace Gardner, ele aplicou sons nos seus pacientes para fazer os seus trabalhos dentários. E realmente tinha um certo efeito, mas não se falou muito mais nisso durante muito tempo, até que os pesquisadores do National Institute of Dental and Craniofacial Research de Efei China, resolveram retomar as pesquisas. E eles descobriram uma coisa bastante interessante. Não é o fato de você aplicar música, ou ruído branco, ou qualquer outro tipo de som nos fones de um paciente que vai causar o efeito da anestesia. Existe algo mais envolvido. E eles descobriram que a intensidade do som, ela é importante. Então, não é propriamente o tipo de som, mas sim a intensidade. E que, se você diminuir o som de qualquer um dos três tipos, ou aumentar qualquer um dos três tipos de som, ruído branco, música, ou os dois misturados, você vai obter os mesmos efeitos. Então, isso aí estão sendo analisados, esses efeitos, para que, eventualmente, no futuro, a gente tenha aí aplicativos que vão permitir que você tenha, por exemplo, um alívio da sua dor de cabeça através de som. Liga lá o foninho de ouvido no seu celular. Vai existir um aplicativo que vai acabar com a sua dor de cabeça, vai acabar com outras dores que você tenha. Isso é interessante. Se você faz caminhada e costuma sentir dores musculares, de repente, você pode ligar o seu foninho de ouvido lá no aplicativo e poder continuar a fazer a sua caminhada sem que a dor te perturbe. Novos usos, novas interações da tecnologia com o nosso corpo, agora relativas à dor. Vocês têm o link aí embaixo para a notícia original em inglês. Vocês têm lá no meu site muitos artigos que tratam desse assunto. Nós temos lá no nosso site uma sessão chamada Medicina e Meio Ambiente, em que nós tratamos desses assuntos. Nós falamos das interações biônicas. Nós temos lá muitos artigos de biônicas e até livros nossos, em que nós falamos das interações que existem entre dispositivos e circuitos eletrônicos com os seres vivos, em especial o nosso organismo humano, já que os vestíveis estão cada vez mais presentes na nossa vida, e outros dispositivos como sensores, como circuitos eletrônicos implantáveis e muito mais. ficamos por aqui e pedimos o seu like, inscreva-se no seu canal e até a próxima.